Quando você pensa em pessoas ricas, que têm mansões com piscinas enormes, carrões e uma vida de luxo, como é que você se sente? Seja sincero, você pensa, uau, que coisa mais linda! Ou você sente raiva porque eles têm tudo isso? A verdade é que quem odeia os ricos vai ser sempre pobre, pelo simples fato de que você não vai querer se tornar algo que você odeia. As pessoas ricas admiram outros indivíduos bem-sucedidos e as pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico, seja porque sentem inveja, seja porque pensam que os ricos são maus. Elas alfinetam, dizendo que os ricos são fúteis e gananciosos. Se você quer ser uma pessoa boa, mas você pensa que os ricos são maus, então a conclusão óbvia é que você nunca será um deles, porque você não pode ser algo que você despreza. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre prosperidade. O autor do livro Segredos da Mente Milionária conta uma história de uma experiência que ele viveu. Antigamente, nos seus tempos de dureza, ele tinha um carro velho. E ele conta que mudar de faixa no trânsito nunca era problema. Quase sempre os motoristas o deixavam entrar. Depois que ele ficou rico e comprou um jaguar no vinho em folha, ele notou que as coisas mudaram. Ele começou a ser cortado no trânsito e xingado por outros motoristas. Quando ele abria o teto solar, algumas pessoas de outros carros tentavam jogar latas vazias de cerveja, como se estivessem atirando em uma cesta de basquete. E tudo por uma única razão. Ele tinha um jaguar. A verdade é que muitas pessoas guardam ressentimento dos ricos. E essa é uma armadilha que qualquer um pode cair. O próprio autor do livro Segredos da Mente Milionária contou que uma certa vez ele estava assistindo a uma entrevista da atriz Halle Berry. E ela tinha acabado de fechar um dos maiores contratos como atriz da história do cinema para receber 20 milhões de dólares por um filme. E ela disse nessa entrevista que ela não ligava para o dinheiro, mas que ela lutou por esse contrato para abrir caminho para suas colegas de profissão. Porque em Hollywood, em geral, as atrizes ganham menos do que os atores. Então, o autor do livro Segredos da Mente Milionária conta que ele assistiu essa entrevista e pensou Ah, sem essa, que papinho furado. Essa é a melhor jogada publicitária que eu já vi na vida. E ele conta que ele sentiu uma energia negativa crescendo dentro dele. Mas então ele se deu conta do que ele estava fazendo. E daí ele parou. Ele disse para sua mente Cancela, cancela, cancela. Obrigado pela informação. E ele refletiu que logo ele, que era o senhor Mente Milionária, se sentiu incomodado com a Halle Berry por causa do dinheiro que ela ganhou. E então ele disse É isso aí, garota. Parabéns pela conquista. Você é incrível. Você merece. E depois disso, ele se sentiu muito melhor. Porque qualquer que fosse o motivo da Halle Berry querer todo aquele dinheiro, isso não era um problema dele. As opiniões dele não fazem nenhuma diferença para a felicidade ou para a riqueza da Halle Berry. Mas fazem toda a diferença para a felicidade e riqueza dele. Não é necessário ser perfeito para ficar rico. Mas é importante saber reconhecer pensamentos que não te fortalecem e mudar o foco para pensamentos mais positivos. Quanto mais você fizer isso, mais rápido e fácil se torna o processo. O autor comenta que 98 de cada 100 pessoas ricas são honestas. E é por isso que elas são ricas. É por esse motivo que os outros fecham negócios e confia o seu dinheiro a essas pessoas. De todos os atributos necessários para enriquecer, ser confiável está no topo da lista. Responda para mim. Você faria negócio com uma pessoa em quem você não confia? Pelo menos um pouco? Claro que não. Para enriquecer, é necessário ser confiável aos olhos de muita gente. Confiabilidade é uma característica que as pessoas devem ter para fazer fortuna. E mais importante ainda, para permanecer ricas. Existem pessoas que ganham dinheiro de forma desonesta, mas elas são exceção. Só que se fala tanto sobre esses casos raros que nós ficamos com a impressão de que todos os ricos conseguem fortuna de modo desonesto. Não se fala de todas as outras pessoas de caráter que enriqueceram de forma honesta. Parece até que ser rico é um pecado. Só que o fato é que é possível praticar mais boas ações tendo dinheiro do que sem ele. Se você é capaz de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. É um erro terrível pensar que você deve ser pobre para ser bondoso. Muitas pessoas foram condicionadas a acreditar que todo rico é malvado. Esse modo de pensar é pura bobagem. A verdade é que o ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas é uma das maneiras mais certas de alguém continuar na pior. Num lugar de se ressentir com os ricos, passe a admirá-los. Exerça a admiração e abençoe aquilo que você quer. Quando você vir uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando vir uma pessoa com um carrão, abençoe a pessoa e o carrão. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Abençoe aquilo que você quer. Se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, você nunca vai ter essas coisas. Então, quando você encontrar alguém em um jaguar com o teto solar aberto, não atire latas de cerveja como se fosse uma cesta de basquete. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase Eu admiro as pessoas ricas e eu vou ser uma delas. Eu admiro as pessoas ricas e eu vou ser uma delas. Agora, que tal dar um passo além? Imagine-se não apenas admirando as pessoas ricas, mas tornando-se uma delas. Imagine-se vivendo a vida que você sempre sonhou, cercado por abundância e sucesso. Como você se sentiria sabendo que você alcançou os seus objetivos e vive a vida que você realmente quer? É aqui que o treinamento Mestres do Universo entra em cena. Esse não é apenas um curso, ele é um portal para transformar a sua vida. Cada um de nós carrega dentro de si o poder imenso de atrair riqueza, sucesso e felicidade. Mas muitas vezes existem barreiras invisíveis que nos mantêm presos em um ciclo de limitação. O treinamento Mestres do Universo é a chave que pode desbloquear o seu potencial ilimitado, ensinando a aplicar a lei da atração de maneira prática e eficaz em sua vida. Agora, imagine que você está liberando as crenças limitantes que te impedem de alcançar a riqueza e imagine que você substitui por uma mentalidade de abundância. O treinamento Mestres do Universo foi projetado para te guiar nessa jornada de transformação. Você vai dar o primeiro passo em direção a uma vida de realizações, aprendendo estratégias comprovadas para atrair riqueza, melhorar a sua saúde, criar relacionamentos mais profundos e muito mais. Tudo isso enquanto você desenvolve uma mentalidade que apoia e acelera os seus desejos. Não deixe que mais um dia passe sem agir na direção dos seus sonhos. o universo está pronto para te entregar tudo o que você deseja, mas você precisa estar pronto para receber o seu futuro eu, o eu feliz e realizado, está esperando por uma atitude do seu eu do presente. Faça essa escolha por si mesmo e faça isso ainda hoje. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias, ele tem sete dias de garantia, então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Eu quero te ajudar. Tudo o que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até!